Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do youtuber Eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a construção da minha casa aqui no meu terreno Eu vou começar hoje dia 16 de outubro de 2024 Estou aqui na terra ainda, começou a cavar agora o companheiro aqui Hoje e quero mostrar passo a passo dessa construção para vocês Aqui em nossa querida Santana do Ipanema em Alagoas Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo Bom dia meus companheiros do youtuber Eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Como vocês conhecem né Hoje dia 16 de outubro de 2024 Estou começando minha casa aqui em Santana do Ipanema O companheiro começou a cavar aqui o alicerce né Eu peguei esse muro né Aqui o terreno aqui em nossa cidade de Santana do Ipanema Eu vou começar essa casa hoje Estou começando hoje né Começou cavar está começando né Ele está ali ajudando começando a cavar E minhas galinhas estão aqui né Um montão de galinhas Esse terreno aqui Ele é 7 de largura por 27 de comprimento Vou começar essa casa Estou começando hoje na verdade Vou fazer ela Essa parte daqui para lá Não vai ser uma casa grande não Vai ser uma casa pequena mas Vou começar e quero compartilhar com vocês Todo o andamento dessa Casa do Homem da Roça né As galinhas estão As galinhas estão Aqui eu tenho que dar o jeito dessas galinhas É Comprou os materiais Tem aqui o ferro É uma parte de ferro Já tem uma boa parte feita De ferro e vou É Vê se faço essa casinha aqui para mim morar né É mais uma conquista do Homem da Roça né Uma casa Estou começando hoje 16 16 e quero Estou começando e quero terminar na verdade Junto com vocês Mostrando para vocês o andamento Do dia a dia Não vou mostrar todo dia Vou mostrar por semana a vocês Como que é O andamento dessa casa Olha o pinto preto aqui Como é bonita Tem mais ou menos 20 galinhas aqui Entre galinha e frango E vou O peru começou a dele aí Já está o primeiro andar Embaixo está quase pronta Mas não terminou ainda E eu vou Tirei começar e terminar na verdade né Pouco trabalho Contratei um pedreiro aí O ajudante está ali já na Na expectativa Vou primeiro cavar toda essa lateral Ele começou essa ali Mas como está no sol Ele foi para esse outro lado Que está na sombra agora está né Começou ali Para encerrar ali No pé da Desse muro que já está Feito aqui a moto ajudando né E aqui é uma parte de tijolo Mas estou esperando o caminhão do tijolo aí E aqui tem um pouco de brita que eu comprei também Para Dar andamento nessa construção Que está começando hoje Eu falo começando hoje porque O companheiro começou a cavar hoje né Então está começando hoje dia 16 16 ou é 15 hoje É entre 15 e 16 Agora me enganei É Vamos Como é que se diz Acompanhar essa construção junto com vocês Compartilhando com vocês Meu seguidor do canal Homem da Roça É Para todos nós pensar positivo E eu começar e concluir né Porque eu Tudo que você começar Você tem o termo da Do serviço Se você não começou Você não termina nunca né E eu começo hoje Começa amanhã E acabei começando agora No meio de outubro Agora estou enganado Entre 15 e 16 hoje Mas Hoje é 15 e 16 companheiro Hoje é 17 e 16 É 16 né Pronto então é 16 mesmo Quarta-feira De 16 de outubro de 2024 É na nossa Que é Rio de Santana do Ipanema E vou Quero fazer minha casa meus companheiros Espero que vocês dê Pense positivo que nem eu Estou pensando né E Estou começando e quero terminar E quero compartilhar com todos vocês Para Você ver o andamento dessa construção Que eu estou começando aqui Não vou fazer muito grande O terreno é 7 por 27 Cumprimento Né Mas eu vou fazer uma casa só com 10 10 metros Aí vai ter alguém que diz Por que vai ser tão pequeno assim Se o terreno tem 27 eu vou fazer só com 10 Porque eu quero deixar a parte da frente toda livre Né Essa é a opção minha E E Vou fazer assim Vou deixar um metro e meio de quintal ou dois O máximo Que é para ficar a ventilação E vou Depois de dois metros eu puxo para cá 10 metros E vai ser a construção 10 metros É Penso em bater uma laje e fazer outra parte em cima Mas para mim morar Não vou fazer casa para alugar Fazer para mim morar né Aí quero morar na parte de baixo E na parte de cima É Para ficar mais ventilado Olha O sol aqui está muito quente Santana do Ipanema Né Olha Tem uma nuvem grossa ali agora Nuvem de chuva Mostramos no meio de outubro Mas quando você passa para já vê o claridão do sol Do O azul do céu né Olha Agora mesmo o sol está muito quente aqui Vou cortar para vocês ali o sol O raio do sol Está muito quente Mas Vamos Começar essa luta hoje Vamos começar essa luta hoje Queremos terminar né Fé em Deus nós termina Quem tem fé em Deus tem tudo Como eu sempre falo para vocês E É um terreno bom Terreno de 7x27 é um terreno Bem amplo mesmo E Eu vou Quero fazer Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus quero começar e quero terminar Girando aqui Quero começar e quero terminar E quero compartilhar com todos vocês Essa Essa minha luta Aqui para fazer Essa casa aqui em Santana do Paná Olha agora né Estou gripado Mas mesmo assim eu vou fazer sempre Olha Para ele estar aqui No pé da 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 conversa aqui ó Olha ele ali ó Baixou a cabeça para mais ninguém ver ele Pode levantar a cabeça para ele Pessoal Para o pessoal ali vir Aí Essa é a amplidade aqui O terreno né A gente Tem uns Terrenos aí de 6x20 Terreno bom mesmo Largura boa É se ele for 10x20 né Se ele for 10x20 É um terreno 10x20 Sendo 10 de largura O comprimento não importa Mas se ele deve Você faz uma casa solta Mas um terreno com 7 Como esse aqui Não dá para fazer uma casa solta não Porque ele fica um pouco estreito Se eu for deixar um bico de um De um metro de um lado Vai ficar a casa com 6 Se for deixar de 10 Ficar com 5 Aí aquilo não presta mesmo né Mas Vou fazer tudo Quero fazer uma laje Um só abradinho em cima Uma parte de baixo E outra parte de cima Na verdade né Então meus companheiros É mais um vídeo Para o canal Homem da Roça Mostrando aqui A minha condição Que está começando hoje Nesse dia 16 de outubro de 2024 Quero compartilhar com todos vocês E quero que vocês me dêem também Um pouquinho de força né Pensar positivo Pensar negativo Nunca dá certo as coisas E quero começar para terminar Então fico todos com Deus E um abraço E até o próximo vídeo Vou mostrar Passo a passo Semana por semana Vou fazer um vídeo para vocês Ver como é que está o andamento Beleza? Fica todos com Deus E um abraço